Walter Luiz Recordar é viver Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre O nosso acervo de fitas cassetes Com áudios do passado do Rádio Esportivo de Alagoas Há muitas raridades Vamos trazer uma delas agora O show do repórter André Braga Em um jogo da Seleção Brasileira Junto com Arivaldo Maia Pela Rádio Gazeta de Alagoas Em um jogo da Seleção em Brasília Onde centenas de repórteres lutavam pelas melhores entrevistas André Braga deu um show Algo nunca visto na história do Rádio Esportivo Alagoano Na cobertura da Seleção Brasileira Podemos definir como o momento mais marcante De um repórter na história do Rádio Esportivo de Alagoas André Braga foi do tempo de ouro do Rádio Esportivo de Alagoas No tempo em que só entrava no rádio quem tinha competência para tal Afastado do rádio há muitos anos André Braga hoje é funcionário do SEBRAE Dentro de 30 segundos Vamos voltar no tempo E ouvir o show de André Braga No intervalo e após o jogo Brasil e País de Gales Amistoso 1997 em Brasília Eram centenas de repórteres Mas André Braga conseguiu diversas exclusivas Você vai assistir daqui a 30 segundos Mais um vídeo do canal Futebol Alagoano para sempre Aqui só mostramos o que nunca foi mostrado E só contamos aquilo que nunca foi contado Raridades em vídeos, áudios, fotos E históricas informações sobre o futebol de Alagoas Acevo próprio Anterior ao surgimento da internet Inscreva-se já E viaje pelo passado do nosso futebol 1997 em Brasília Amistoso da seleção brasileira Contra País de Gales Pela Rádio Gazeta André Braga deu um show Nas entrevistas Vamos agora trazer esta relíquia sonora Da memória do Rádio Esportivo de Alagoas Usamos aí a abertura de um quadro que fazíamos no passado No Rádio Esportivo Intitulado Rádio Memória E isso faz tempo Ainda me chamavam de Garoto Computador Em uma época que nem internet havia Então, sem mais delongas Vamos ao show de André Braga em Brasília 1997 Primeiro, no intervalo de jogo Belo gol, Rivaldo É muito importante eu acho que fazer gol Já que o Brasil estava ganhando de uma série E é um pra cá difícil Então, fiz o gol Deu uma dificuldade para a seleção Tá legal Rivaldo Com flex no ultimato Gocô Bem que tentou, né? Ah, é fantástico Fiz o gol É, é fantástico É, 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 legal Tô gol Zinho marcou o primeiro gol E começa com flex no ultimato Tô fazendo bastante E numa dessas, é, opções que eu dei O Rivaldo foi muito feliz Em colocar essa bola boa Pra mim finalizar bem O seu espaço, Zinho Tô em dúvida Acho que o limite do jogo Estava aquela Aquele jogo que todo O time deles É, saiu um pouco pressionando E o nosso time errou alguns passos Depois começamos a acertar os passos Fazer a marcação certa E começamos a movimentar bem E apareceu a oportunidade E o fim do gol É, foi legal Zinho começando com flex no ultimato Só o que você tem um tempo Que nem o seu de fora da área Tá, é verdade Mas, tem gente O campo está um pouco regular Mas, é tranquilo Vamos procurar fazer gol Final, futebol aladrino Para sempre Sempre, sempre Sempre, sempre Jogador Flávio Contenção Aproveitando aqui O técnico Zagallo Mexendo aqui o campo de jogo Vamos obter o técnico da seleção brasileira Para o primeiro tempo Começamos dentro de uma normalidade Tem entrosamento E vamos melhorando pouco a pouco Muda a equipe Zagallo Bom, o Zagallo saiu correndo aqui Travista com o Zagallo Muito difícil Não é? O futebol chegando por aqui Já apaga Para o segundo tempo O técnico Zagallo Apenas o jogador aqui Em campo Que é o Guilas Se para ouvir Saber a palavra do Guilas Começam no primeiro tempo A sua volta da seleção Está representando o campeão Aqui É Na seleção Uma negativa Final de primeiro tempo Vitória da seleção brasileira Por 2 a 0 Com o Zizio Aos 31 do primeiro tempo E rival Aos 36 De volta ao maior ambiente E a seleção De Alagoas Ele Que é o campeoníssimo Em toda a nossa equipe Parabéns Braga Grande trabalho Do repórter Braga Cracassi do Timar Muito bem E aí André Braga No intervalo Entrevistando vários jogadores E após a partida Uma nova demonstração De competência De André Braga Esse foi Dos tempos de ouro Do Rádio Esportivo Eu acho que é mais Um jogo de todos Que vai acontecer E certamente Já O grupo Que vai participar Do torneio Lá na Arada O treinador Convocar aquele Que ele acha Que está no melhor momento Legal Zinho Zé Maria Tentando se firmar Da seleção De Zé Maria Zé Maria Zé Maria Tentando se firmar Na seleção Final Fica com o Alagoas Para sempre Tá legal Zé Maria A fresta é grande A fraída dos jogadores Da seleção brasileira Depois dessa vitória De 3 a 0 Soca a seleção De País de Galen Você está aqui Pegar o jogador da seleção Rodrigo Pegar o Rodrigo Aqui da saída Rodrigo Que história Estava torcendo Para ter uma chance De mais chance E uns 3 de seboca Eu vinha demonstrando Na portuguesa Tomara que agora Eu dê continuidade Com esse bom jogo Para a seleção Para que eu me firme Ainda mais Que belo gol Em que categoria Bonito Vou de salta Minha bola foi enorme Seleção brasileira Nem que eu vou falar mais nada Tem mais chance na seleção Tem que mostrar mesmo Cariça Já está um capace Para os próximos amistórios Aí você tem que ver Com o Zagalo Eu tenho certeza Que a minha parte Eu fiz hoje Tomara que eu tenha Mais oportunidade Vai mostrar mais Que você é bom Parabéns Obrigado Ali então Rodrigo Doriva Deu para aproveitar bem Essa oportunidade Na seleção Foi bom Mas poderia ter que ter O Doriva Mas o amistoso E como esse O time realmente Apresentou um bom futebol Foi bom Acho que Foi bom A equipe Com que o Vitória Facilmente Só teve dificuldade Nas bolas aéreas Porque eles usam muito isso Mas eu particularmente Achei que Poderia ter que ter De mais Tá legal Doriva Depois desse jogo Levar um papo aqui Tu viu Tafarel Tafarel Boa bela vitória A seleção Boa apresentação Mas foi uma boa apresentação Que grande teste Acho que o Brasil Se comportou bem E acho que o adversário Que exigiu também Sabe o caminho certo Tafarel Caminho certo Para o torneio da Ará Tafarel Ó Até lá tem muita coisa Para chegar A importância é a gente Estar pronto Para a disposição do treinador Tá legal O goleiro Tafarel Descendo também O campo de jogo Aqui em Brasília Você pode pegar aqui A falinha do técnico Da seleção Já Vamos chegar aqui Para tentar ouvir O Zinho está falando aqui Vamos subir aqui também O Emerson Aqui Só no segundo tempo E fala Realmente Da sua passagem A seleção do jogo de ouro Normal né A seleção brasileira Muitos jogadores Então É uma chance Quando a gente tem A gente tem que aproveitar Da melhor maneira possível Então Agora a gente tem que esperar Valeu a pena para você Descobrana Sim Eu acho que o caminho Para para todos Eu acho que quando a gente vende É A caminha da seleção brasileira Tudo vale a pena Então Você tem que se dedicar O máximo Para tentar Ficar na seleção Tá legal O Emerson Começando então Com o traque de março Da gazeta Aqui no campo De jogo O Zinho Continua aqui Dando entrevista Para o batalhão De apostas Já ouviu também O Zinho E o técnico Zagallo Estou procurando aqui O técnico da seleção brasileira Zagallo Para que ele possa falar Sobre a missão Da seleção brasileira Tentar aqui chegar Perto do técnico Zagallo Não é muita correria Mas vai tentar Chegar para o mesmo O técnico da seleção brasileira O problema todo Aí é uma É uma relação De 30 nomes Que nós temos que dar Para o problema Da Arábia Saudita Que estava tendendo Nós colocamos 30 nomes Nós vamos depois Dar o nome dos 20 Que irão Só pode ir E normalmente Os dois clubes Que estão na final Não vão ceder jogadores Excelentes jogadores Apesar de toda a equipe Ter jogado bem O Reivaldo Jogou muito bem a partida E o Miller Eu não quero falar Na individualidade Eu já falei muito Eu não gosto De falar na individualidade Aí então O técnico Zagallo Da seleção brasileira Conversando com o Tlax Guttmarca da Gazeta Depois dessa mistura Na seleção brasileira Rádio Memória 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 Muito bem E aí André Braga Após o jogo Brasil e País de Gales 1997 E aí Entrevistando aí Diversos Jogadores O radio esportivo Mudou Quem acompanhou Os anos 70 80 e 90 e compara com o rádio atual, nota a diferença. No passado, só com muita competência para ser narrador, comentarista ou repórter. Hoje, isso não é mais exigido. Uma boa amizade com um componente da equipe já o leva a falar na latinha. São os novos tempos do Rádio Esportivo de Alagoas. Legenda Adriana Zanotto